No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, hoje surgiu uma informação bombástica Dois clubes do Brasileirão estão interessados no Cristaldo e vamos trazer aqui os detalhes desta informação Mas antes quero lembrar pra vocês da PagBet, quer apostar pouco mano, tu não quer aí investir muita grana Com um real tu já consegue aí depositar e apostar e ganhar muito dinheiro Lembrando que lá tem cotações muito altas e tu acertando, eles já te pagam na hora no Pix Então vai lá, primeiro link no comentário fixado na PagBet, beleza? Vamos lá, vamos lá sobre essa informação que foi trazida pelo meu amigo aí o Diego Torbis Que foi a informação de que Cristaldo teria recebido sondagens aí de Palmeiras e também do Fluminense Isso mesmo, o Cristaldo, o staff do jogador recebeu aí umas sondagens dos dois clubes brasileiros Tanto Palmeiras como Fluminense pra saber a situação do jogador, né? Monitorar aí Mas o atleta está feliz no Grêmio e não pensa em deixar o clube em um curto espaço de tempo Então o jogador pretende continuar no Grêmio, pretende continuar aí mostrando ao que veio E não tem nenhuma possibilidade dele sair, tá? Se vocês virem a informação de que, ah, o Palmeiras vai tirar o Cristaldo Não, não vai acontecer isso Teve a sondagem, mas o Cristaldo está feliz no Grêmio E a informação de que eu tenho lá de dentro do Grêmio É de que o Cristaldo quer ganhar título no Grêmio Ele é um jogador competitivo É um jogador vencedor que quer mostrar ao que veio Então essa é a informação O Cristaldo quer mostrar mais do que ele já mostrou aqui no Grêmio, né? Até porque ele acabou de chegar, seria a mesma coisa que o Soares sair do Grêmio aí do nada, né? Então não vai acontecer nem do Soares, nem do Cristaldo A não ser que aconteça uma catástrofe, tá? E sobre o Adriel, hoje o Renato deu uma entrevista coletiva E nessa entrevista de hoje ele deu a entender que ele foi punido sim, né? O Adriel foi punido Porém não está nada descartado a volta dele para o time, tá, gurizada? Então essa informação é muito importante O Adriel pode receber novas chances O Renato não eliminou ele do time do Grêmio Ele pode ganhar, mas ele está punido no momento Pagou as suas devidas multas Está pagando aí, ficando no banco de reservas E o Renato está conversando com ele Falou que é um garoto bom E que ele deseja que o jogador aí retorne o quanto antes Mas que a punição é válida, é necessária Para o desenvolvimento do atleta Então esta punição foi muito merecida E foi de extrema necessidade, né? Foi extrema necessidade Beleza? Gurizada Hoje tem papo copeiro às 21 horas, tá? Às 9 da noite Com o Leonardo Meneghetti, jornalista A gente sabe que ele é identificado pelo Inter Mas ele trabalha com o Grêmio e com o Inter, né? É o diretor da Band E apresentador do Donos da Bola A gente vai conversar aí com ele Fazer bastante perguntas aí E trocar uma baita de uma ideia Eu espero vocês lá, 21 horas, no Papo Copeiro É o canal Papo Copeiro Meu podcast de Grêmio, beleza? Espero vocês lá E quem vier por mim, né? Lá no Papo Copeiro Comenta Bah, vim pela tua indicação, Noteg Vim pelo Noteg Comenta lá que vai ser de extrema ajuda, beleza? Tamo junto, gurizada Até o próximo vídeo Até a próxima live Espero vocês lá no Papo Copeiro Valeu, falou, um abraço E fui! Tchau